Maldou eu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curtir e beber Não fala que tá no corre, certo pelo certo Se admira quem tá longe, dá valor pra quem tá perto O mundo é um inferno, começando pelas pessoas que fazem o que é mal Julgando serem boas, não é à toa que tô aqui pra debater Quantas vezes você lutou sem precisar ter que bater Tô pique em bater, mas sem conquistar Paris Só fazendo quem se acha abaixar o nariz As palavras é capaz de mudar o que há aqui Referência eu te digo, o livro de Eli Peço que escute tudo que tenham a dizer Antes de pegar um trecho e já logo distorcer Andando pelas ruas dessa imensa cidade É fácil ver humanos, difícil ver a humanidade Pessoas agem da pior forma possível Ainda dizem estar em outro nível No rolê pagando whisky, red label e champanhe Mas quando chega em casa não abraça nem a mãe Muita gente só dá valor aos pais No dia do aniversário ainda por redes sociais Você tá ligado, mano, que a verdade seja dita Pessoalmente que a vida deve ser curtida O tipo de MC que o objetivo é ganhar like Peço por favor, não pega no mic Fazendo história no rap e também na do slam King veio pesada pra devastar a Kukus Klan Klan de média pagando de quebradinha Com síndrome de Patricinha Eu queria fazer filosofia, mas eu posso fazer Se liga! Respeita minha caminhada, ser quebrada Não é comprar droga com o dinheiro da mesada Faz só para rap e não é piada Não é stand-up e cana Honra as palavras, não merece pegar o mic Minha missão é abrir visão e falar pra fleve Presta atenção, senhora, no que acontece Sei que sua fé é verdadeira e nunca atormece Faz a bondade do pastor, a máscara transparece Transparece Deus trabalha com poesia, caneta e papel E o diabo no planalto com um belo terno O rico vive tentando comprar um pedaço do céu Mas o pobre já nasce com uma parte do inferno Quem é ator tem que fazer cinema Deixa o rap pra quem é filho e sai da minha cena Nós aceitamos o papo torto, esse que é o problema É que seu papo vem da Cuba, que matou a Ayrton Senna Estamos mandando o papo, é tanto pau, é o papo, logo o governo Vem aí com a patente, ditador, opressor e professor Escolher a dor e pra quem planta ódio A colheita não é de amor Pega a visão, promoveram o capetão E o lobo tá na pele do lobo, não é não? Minorias progredindo? Não Servidão e tu só se aposenta Depois que deita no caixão, sofrimento da nação Irmão contra irmão, tamo no mesmo barco Ninguém solta as mãos Resistimos ao debate, ataque e massacre E existimos pra ver nosso país Regido por covardes, porta pro povo Igualdade de direitos Que se foda, continência que se esbate MC sem coerência, sua consciência desperta O país foi roubado Te contaram que foi descoberto Cê vê quem diz no mic Essa não é nossa missão MBL tem função em toda essa alienação Se gatijar Milacarnal, Cortelli e Conceição E se atirar em bala O rap é tiro em formação Repetindo em formação Damos a cara pra bater Se você não ficamos no making of Se você não rima bem Pega e deixa o mic no off Damos a cara pra bater Mostrando a realidade Se você não faz isso Deixa o rap pra quem sabe Se você não faz isso Deixa o rap pra quem sabe Se você não faz isso Deixa o rap pra quem sabe Escuta aí Valeu demais Valeu Vai tá apresentando uma poesia agora Mandei atenção que a poesia é foda Obrigado 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 Obrigado